Música Amigos e amigas no caminho da tradução de hoje Trazemos o sucesso de 2021 Na verdade lançado em 5 de novembro de 2021 Frank e Logan Clistman Melhor, apaixone-se no Natal Uma canção de Mahara Kari Que ela canta falando sobre a importância de celebrarmos o Natal E nos apaixonarmos de verdade no Natal É uma das canções que ela tem a participação de Khalidi, Kirk e Franklin Ela é uma canção que nos fala claramente Sobre a nossa condição do Natal Se é apenas um detalhe, apenas mais uma data Mais um feriadão como alguns falam, né? Por isso, vamos juntos viajar no caminho da tradução Sucesso sendo lançado em 2021 Os dias aqui são frios entre os montes de neve Apenas uma metáfora de nós a vários natais Tínhamos um amor tão profundo quanto a alegria que esta época traz Então, vamos nos apaixonar novamente nesta noite de Natal E em todo Natal eu estarei lá Nesta época do ano, nós dois sabemos Vamos nos apaixonar novamente no Natal E todos os anjos dos céus nos iluminam enquanto estamos nesta época Vamos nos apaixonar novamente no Natal E as velas iluminam Estou acordada, mas ninguém sabe Esperando pacientemente para ouvir os sinos do trenó ressoarem Aí vem eles Enquanto a estrela polar ilumina o caminho Eu sonho sobre a gente Então Vamos nos apaixonar Novamente Neste Natal E em todo Natal eu estarei lá Nesta época do ano, nós dois sabemos Vamos Nos apaixonar novamente no Natal E todos os anjos dos céus nos iluminam Enquanto estamos nesta época Vamos nós Vamos nos apaixonar novamente No Natal No Natal Se apaixone por esse sentimento Se apaixone apenas Acredite Podemos Nos apaixonar novamente no Natal Me ajude a cantar outra vez E sim Se apaixone Esta é a época Não se esqueça que há uma razão Vamos nos apaixonar novamente no Natal Ó amor Vamos nos apaixonar Em todo Natal eu estarei lá Nesta época do ano, nós dois sabemos Vamos 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 Nos apaixonar novamente No Natal E todos os anjos dos céus Nos iluminam enquanto estamos nesta época Vamos nos apaixonar novamente no Natal Ó amor Vamos nos apaixonar Vamos nos apaixonar novamente No Natal Vamos Vamos lá Eu digo vamos orar Ó vamos lá Oremos para que encontremos Que encontremos Rezamos para que você encontre Amor Para toda a humanidade Toda a humanidade Toda a humanidade Neste Natal É o que o mundo realmente precisa Todos precisamos da graça Todos precisamos Para curar nossas mentes Contubadas Graças Não é tão difícil encontrar neste Natal Neste Natal Neste Natal Oremos todos juntos Vamos lá Oremos para que encontremos Amor incondicional Amor para toda a humanidade Humanidade aqui E agora gente Neste Natal Neste Natal Ouça o pedido de ajuda Não é difícil de ouvir Neste Natal Ouça mais do que nunca O amor precisa estar no que fazemos Não no que falamos Não no que falamos Neste fim de ano Vamos distribuir amor É Natal Onde é possível Onde é tahun Ouça o pedido de ajuda